Ok, ok, vamos encerrar aqui Palmas pro Gari, né? O Gari, obrigado Que agradeço a oportunidade de vocês aí, dessa oportunidade de estar com vocês aqui, participando desse quadro aí Deus abençoe todos vocês Ele merece tudo de bom e merece também um cartãozinho VIP lá, isso mesmo, Fábio Lá da Mel, viu? O Mel, o Gari tem que ser VIP aí, meu A propaganda que eles fazem de vocês aí no Instagram e tudo mais Tem que ser VIP, merece Ele precisa de um cartãozinho vitalício E de porta em porta também Obrigado pelo café da manhã, viu, Gari Eu agradeço, que isso é uma honra Todo ano é uma tradição trazer o cafézinho pra vocês Meus amigos ouvintes aí da Hora do Leite, toda vez que você sai de férias faz uma focinha aí, traz um cafézinho pra galera aqui É isso aí Pra mim é uma tradição a vida inteira Quando eu tiver durante o ano trampando, chegou a minha série eu tenho que vir aqui Mesmo que eu não estiver trabalhando eu não estiver trabalhando e eu estiver de folga eu puder trazer eu trago um cafézinho aqui É isso E ó, Gari já avisamos pra Mel que na próxima vez que você for lá vamos colocar o dedo no seu anel, beleza? Tá bom? No anel não Tchau, gente Tchau Tchau Bom fim de... Tchau 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 Tchau